Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, nesse vídeo hoje, você que me pergunta muito Carol, como é que eu faço pra ganhar mil reais todo mês? Onde eu devo investir em fundos imobiliários, por exemplo, pra ter mil reais ali por mês, sem pagar imposto de renda? E foi exatamente isso que a gente trouxe aqui, é o nosso primeiro tema relacionado a isso no canal. Então, meu amor, se você gosta desse tipo de tema, já comenta aqui embaixo com a gente, pra gente fazer mais vídeos assim pra você. Hoje eu trouxe aqui o quanto que você teria que investir em três fundos imobiliários diferentes, tá gente? A gente trouxe três exemplos de setores diferentes pra cair o dinheirinho aí, mil reais, isentos de imposto de renda por mês no seu bolso. Primeiro fundo imobiliário que a gente trouxe hoje é o XPLG11, pessoal. XPLG11 está aí no setor fundo de tijolo, está aí no setor de galpões logísticos. Em relação a dividendos, ele pagou aí nos últimos 12 meses uma média de 5,81%, tá gente? Nos últimos 12 meses. Taxa de administração desse fundo pode ser de 0,75% a 0,95%, pessoal, olha isso, é importante. E a liquidez é muito importante também. Quanto maior a liquidez, melhor. Ele tem uma liquidez de 114.092 e tá aí com P sobre VP de 1,10. Dado importante pra gente ver se tá justo o valor do fundo. Quanto mais próximo de 1, mais justo tá 1,10. Porém, é um bom fundo imobiliário. Possui 13 ativos em seis estados diferentes. Bacana! Tem bastante ativo, que é importante, bastante inquilino. E em estados, né, localizações geográficas diferentes. Em relação aos dividendos, o seu último rendimento foi de 0,50. Anota aí que agora você vai entender. Como o último rendimento desse fundo, você teria que ter investido aí 200 mil reais pra você ganhar mil reais no seu bolso, né, isentos de imposto de renda. Antes de falar o segundo FII, faz o seguinte, meu amor. Não basta você vir aqui ver só esse vídeo. Você pega, vem aqui embaixo no sininho, amor, ativa. Por quê? Pra você receber novos vídeos. Fica por dentro da educação financeira, por dentro dos investimentos. Isso é muito importante pro seu futuro, tá bom? O segundo fundo imobiliário, coloca aí o VRTA11. O fundo VRTA11, pessoal, é um fundo do tipo papel. Então, ele investe majoritariamente em recebíveis imobiliários. Ele tem uma liquidez diária de R$30.095, isso é importante da gente saber. Pessoal, eu notei aqui PVP de 1,12. A gente sempre fala que perto de 1 é melhor, tá em 1,12. E também, nos últimos 12 meses, ele teve um dividend yield de 7,64%. Sendo que o seu último rendimento foi de 0,78%. Aí vem a pergunta, Carol, mas como é que eu teria R$1.000 desse fundo, né, do VRTA11 no bolso aí, isentos de imposto de renda? Lembrando que são aluguéis, espécie de aluguéis aí isentos de imposto de renda. Se o último rendimento, meu amor, foi 0,78%, se você tivesse lá R$140.000 investidos nesse fundo, você já teria no bolso caindo pra você R$1.092, lembrando, isentos de imposto de renda. E agora, pessoal, o que a gente quer? A gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer que você ganhe também. Então, clica no link que a gente vai deixar na descrição, que é a nossa comunidade VIP. Tem notícias do dia, eu sempre coloco notícias pra vocês antes lá, eu vejo todos os jornais pra dar as notícias do dia pra vocês, gratuitamente. Tem estudo de ações, estudo de investimentos em exterior, estudo também de fundos imobiliários. Pessoal, é gratuito, quanto mais conhecimento, melhor. E o nosso último fundo, coloca na tela, por favor, Catoche, é o HGRU11. Gente, é um fundo do tipo tijolo. Ele investe principalmente em empreendimentos imobiliários para uso institucional e também comerciais, tá bom, meu amor? Esse fundo, ele é gerido pelo Credit Suisse e tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Detalhe, esse fundo, ele tem uma taxa de performance de 20%. O que é isso, Carol? Taxa de performance, só pra ficar mais claro pra você. Se esse fundo conseguir ultrapassar o benchmark, que é o IFIX, né, a rentabilidade, você terá que pagar uma taxa de 20% de performance. Afinal de contas, o gestor conseguiu ultrapassar a rentabilidade média. Nos últimos 12 meses, ele pagou aí 6,36% de dividend yield, sendo que o seu último rendimento foi de 0,56%. Esse fundo, ele possui 15 ativos em 4 estados diferentes. Liquidez diária de 67.196 e o PVP está em 1,09%. Aí vem a pergunta, Carol, como é que eu receberia mil reais aí por mês se eu tivesse investido nesse fundo imobiliário? Como o seu último rendimento foi de 0,56%, meu amor, se você já tivesse aí 190 mil reais investidos nesse fundo, você receberia mil reais, 1.064 reais no bolso por mês isento de imposto de renda. Carol, coloquei lá 190 mil reais nesse fundo, você já teria aí esse dinheirinho, 1.064 reais no seu bolso isento de imposto de renda. Coisa boa, né, André? Muito boa. Coisa boa de se ver, né, Catoche? Foi maravilhoso. Meu amor, detalhe muito importante, a gente não faz vídeo com recomendação de compra, a gente trouxe um estudo para vocês. Agora é importante que se estude os fundos imobiliários, meu amor, quem estuda sabe e conhece. Por quê? Fundo imobiliário faz parte da renda variável, como as ações. Então pode subir, descer, sofrer oscilações. E é importante que você saiba disso, tá bom, meu amor? Diversifica a carteira, faz aquela gestão de ativos, saiba onde você está colocando, tá bom? Quem cuida melhor do seu dinheiro é você mesmo, certo? Gostaram do conteúdo desse vídeo? Coloca aqui embaixo para a gente, hashtag gostei, coloca aí, hashtag gostei, que a gente traz mais. Então é isso, eu amo vocês. Boa, Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!